Oi! Oi, caras! Tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gente, eu tô aqui junto com o Jean. Oi, gente! E hoje nós estamos aqui, gente, no Chão é Lava, no Roblox, gente. Vai deixando seu like, escrevendo aqui, gente. E vamos lá, já começou aqui, ó, num mapa aqui, ó, de castelo. Ah, o que eu não penso cair? And I feel like my castles crumbling down and I... É, meu amor. Olha! Muito parkureiro. Passado, tá? Tem um vento ali, ó. Eu renomeo ali em cima, é impressão minha. Se você tirar o zoom, ó, tem um vento ali, ó. É, tem um vento. Será que é impura? Será? Vamos lá, instruir. Minha câmera tá atrapando. Não dá pra subir. É, mulher. Foi triste. Foi depressão. Para! Para, amigo! Não dá, tá descarregado. Que isso, preto? Vou subir. Ah, é pra salvar a gente esse negócio preto. Adorei, gente. Ah, tá descarregado. Um salvamento vindo dos céus. Que isso? Que diabo. Tá. I'm a coconut. Vai pra esse menino. Cai, menino. Banco! Olha! The walls be crushed. Eu com um animal? From the vault, gente. Olha. Que isso? Menino. Menino o quê? Olha o Jean me batendo. Para de querer ser primeiro em tudo, menino. Mas eu sou o primeiro em tudo. Seu nariz. Não! 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 Odeio o Jean. Morre. O que é isso? O que é isso? Oxi! O diabo é isso? Veio um vidro lá de baixo. Vou ficar aqui. Sumiu. Imagina, ainda bem que eu não subi. Quem é essa menina? Itachi Uchiha. Uchiha. Itachi Uchiha, gente. Passado. Só passado. Acabou. Ganhando. É, meu amor. Gente, eu vou comprar aqui com o Survival. Eu tenho... Eu tenho uma roleta. Ah, eu não tenho pontos. Quantos pontos? Ah, eu tenho pontos. Vou rodar. O meu não dá pra dar. Que isso? Giant House. Quero... E caiu todo mundo. Eu ganhei um... Um dragão. Que isso? Vai lá. Ai! Esse homem correndo atrás de nós. Para, amigo. De rir. Porque... Minha janela tá fechada. E ele sobe, viu? Lá vem ele. E agora? Eu vou me esconder aqui no cantinho. Uaaaa! Eu vou me esconder aqui no cantinho, gritando. Era pra dar pra sair pela janela. Eu vou me esconder aqui no cantinho. Meu Deus, ele matou aqui. Tá vendo? Migo. 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 Vai. Migo. 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 Maravilharia. Caiu agora. E se cair dessa altura não dá pra voltar, se cair lá embaixo? Eita! É mesmo. O povo vai tudo morrer. Cê vai morrer? Cês são muito burros. Burros? Eu vou subir em cima da coisa. Ele pisou em mim. Olha onde eu tô. Aaa. No telhado. Tá explicado E nós lá dentro Correndo que nem trouxas Olha as meninas lá de baixo Cadê? É, não dá pra subir, elas caíram Mentira Você não veio não Eu creio que esse da ground Ai, eu tô passando mal Esse da ground Esse dragão Ficasse de gancho Ai, gente, eu tô passando mal Eu queria que esse da ground Cara, mulher, ó Dá pra rodar outra, ganha um kit médico Olha, ele bate as asas, seu dagrão Ganha um kit médico Ah, serve pra me auto-salvar Eu choquei meu kit Eu creio que esse da ground Tá ali meu kit Cata, 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 cata Dá de volta Valeu, meu Deus Meu kit foi-se embora Comprei uma bola de coisa Castle capture And I feel like Tenho uma coisa Tenho uma coisa Tenho uma coisa Tinha, vai cortar a caminha É o cão, né? É óbvio Você não chega primeiro daqui Eu caí Eu caí Só porque você falou Vamos lá Quem vai ser a primeira Que vai chegar Vai... Ó, a mulher da sua cara Caiu, kkk Você vai ser a primeira sorteada Quem vai ser a próxima Eu devo jogar a minha bola de coisa em você Que já subiu Toma, o que é que eu faço com essa bola? Ela ficou flutuando, não Sai Será que sobreviveu se eu pular nela? Ai, agora eu fiquei curioso Será que eu sobreviveu se eu pular nela? Será que ela é pra isso? Pra se você não tiver mais opções? Olha Passado What? A macocona tinha morrido no final Ai, socorro Ela sumiu, não vale Mas eu adorei Eu quero ganhar isso aqui, ó Ah, não Ganhei outro dragão Pra que eu quero isso, gente? Dragão Ai, que ódio do Jean-Coff Sai, povo feio Ai, me derrubaram Tudo, 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 tudo Vai, menina Sai da frente Sai da frente, loura Meu Deus Sai você também Se você não consegue passar Deixa passar, quem sabe Ai, meu Deus do céu Ai A bola caiu Dragão A loura ia me matar, meu Deus Sai da frente Sai Sai da frente Pegou Bora Ai, amigo Sai Amar coconut Coconut Vou ficar na bola Ah Tomei aí Eu ganhei todas Menos essa Quase Que ódio Que ódio, galera Ai, gente Que ódio das meninas Que me empataram de subir Tô mal Uau, 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 uau Oh, meu kit voltou E agora? Olha, Sandstone Castle Olha, babado O que foi que eu ganhei da roleta? Ganhei outro kit médico Ai, gente Pelo amor de Deus Quer que eu pegue tanto kit médico Errei eu, hein Tô nem trabalhando de enfermeiro Ok, ok Jesus salva e liberta Show capítulo Show capítulo Ah, não tem diamante não Então, eu também fiquei procurando Correndo Com medo de alguém me pegar meus diamantes Será que dá tempo eu chegar aí, Gê? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus, que isso Ai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ah Subi a tempo Sobe Não Usa Usa a menina Já foi Usa a minha bola Meu Deus Morre, Itachi Menina Tu é o cão, né, Kawan Ela vai te bater já já, Annie Kawan Kakaká Ah, não, Kawan Vacilo Olha, agora tem emotes aqui Vou mandar esse emotes pra ela Olha, o Castle Scrub literalmente Passado O cão é o cão? É, meu amor Passei no buraco Tem diamante aqui, certeza Tem nada nessa merda Desse castelo Ai, que ódio, Galer Um beijo pra inscritos Que eu tentei matar, gente Não joguem minha bola Vamos só ficar brincando aqui Vai, Gê Olha pro lado de lá Gê Você vai cair com a bola Sai, amigo Você vai me bater Vem, mano Tudo vai pro céu Não Eu inscrito em One Piece É, meu amor Ela é... É a que parece aqui, cara Ela é toice O cabelo buraco ela tá Coco Ó a menina que sou perfeita Sou fã Passado Um beijo Sou perfeita Beijo Sou perfeita Sou perfeita Graças Olha, passada, gente Sou perfeita É do Cauã Ai, gente Um beijo Amei Ela Ó a menina dançando aqui Dance Castelo Captur De novo And I feel like my castle Scrambling down And I Que é, Geroma? Que você tá rindo, seu cão Mulher Cheque dava Oi, Kika Que é esse? Oh, mulher Ninguém supera a Kika nesse jogo Ninguém supera a Kika Lindos Vamos fazer o emotivo junto pra ela, vai Um, dois, três e já De novo Um, dois, três e já Ficou igual no seu? Não Um, dois, três e já Um, dois, três e já Um, dois, três e já Já, amigo Três, dois, um Ficou igual no meu Vou matar a Kika Que mulher Um beijo, Anny A bichinha vai parar de ter fã clube pra mim É que é isso Acabou, é do mal, gente Vocês podem ver, né? O cão é articulado Vou lá Olha Tadinho da Anny, gente Eu tô mal agora A menina se tacou Desculpa, Anny Beijo Faz de rir rápido Calma Sobe, menina Olha aquela menina Vamos atrás dela pra derrubar ela Meu Deus Meu Deus, a gente tem 13 segundos pra passar tudo isso Ela caiu sozinha Preciso nem ninguém derrubar Oh, você quase me empurra Eu não Tô na frente E agora? Nós dois Vem alguém atrás Eu não vou ativar, não Porque o povo vai querer ganhar o diamante de graça Vai, amigo Pega Vou pegar Não vou dar o gosto da vitória a ninguém Que é isso, né? Tem, amigo Rápido, Jurema Arrasou Ah, achei que minha bola ia pra lá Oh, na rampa A bola Não cai Acabou a rampa Ah, acabou a rampa Coconut Coconut Ah, poxa Olha o tamanhozinho Deu pintinho Oh, meu Deus Ah, cara Jurema de saia Jurema de saia Jurema de saia Jurema de saia Olha Ele é o tamanhozinho dele Acabou, gente É isso Vou ficar por aqui com o vídeo de hoje Enfim, gente E esse foi o vídeo Se vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like De ver aqui, gente Um beijo a todos Que estão aqui com a gente Até o próximo vídeo E tchau, gente Tchau 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 Tchau